Sublime e Tão Grandiosa São filhos, seus heróis, um povo ordeiro As frutas, os planícies, tem beleza Nossa forma, nossa flora, tem riqueza As aves que gojeiam, mas parecem menestrés Cantando como é lindo o nosso céu Buritizem nosso peito Por tão coração feliz Por cantarmos sua grandeza Seus encantos, glórias, mil Buritiz és fortaleza Terra amada de nobreza singular Um brado de alegria e cola e bíblia palpitar No amado dos nossos corações A plâmula triunfante da vitória A tremular no mastro altaneira Mãos dadas do progresso, uma glória Origem tem teu nome da palmeira Paisagem de imefável, desplendor E solo fértil, trabalhamos com fervor A Deus agradecemos A Deus agradecemos, Ele fez este lugar Buritiz, te declaramos nosso lar Buritizem nosso peito Por seu coração feliz Por cantarmos sua grandeza Seus encantos, glórias, glórias, mil Buritiz és fortaleza Terra amada de nobreza singular Um brado de alegria e cola e bíblia palpitar No amado dos nossos corações Buritizem nosso peito Por seu coração feliz Por cantarmos sua grandeza Deus encantos, glórias, mil Buritiz és fortaleza Terra amada de nobreza singular Um brado de alegria e cola e bíblia palpitar No amado dos nossos corações Vérifes és fortaleza Mais amada dos nossos corações Queridos nossos corações Vérifes és fortaleza Irre-se deles Vérifes és fortaleza Curva-os Vérifes és fortaleza Vérifes és fortaleza Seu coração feliz Vérifes és fortaleza